Tento saber como é que vai ser Se posso viver sem... O primeiro single do meu álbum novo, que se chama Gangster Mascarado É um tema que eu tinha gravado há uns anos atrás Que se chama Tento Saber Hoje em dia faz parte da novela Laços de Sane Mas só que tem uma nova versão Com uma convidada, uma das grandes convidadas deste álbum que é a Liliana Uma cantora também do Sul, nascida e criada cá, no Algarve Como eu E eu tinha todo o prazer em gravar este primeiro single Uma vez que é uma novidade e com uma versão completamente diferente e muito romântica E sem querer, através da classe de produções, descobrimos Que é a empresa e a produção que vai fazer o vídeo Descobrimos este sítio maravilhoso Este espaço super romântico O Palácio de Stoi Que tem esta sala onde nós estamos neste momento Que é um salão nobre do século XVIII Lá fora tem-se... Portanto, isto foi reconstruído Tem quartos novos, mas depois tem esta parte antiga Eles não quiseram modificar muito e acho muito bem Lá fora tem... A parte exterior tem... Tem... Mesmo até à noite com a iluminação que tem O que vai acontecer é que este vídeo é um pouco histórico Tem algo dos anos 20, tem um misticismo E depois, como eu já disse há pouco, é muito romântico O tema é muito romântico É... fala de um amor impossível De alguém que... sei lá, por circunstâncias da vida não se conseguiu concretizar esse amor Mas que as pessoas pensam ainda uma na outra E é isso que retrata o vídeo Esta música para mim é uma música muito importante Há 10 anos, quando eu entrei para a música Passado 2 anos, não gostei Esta música é lançada pelo Nuno Guerreiro E eu, como era da mesma editora que eu Na altura, nós não nos estávamos Pedi o álbum dele à editora Porque admiravam bastante a voz dele, lançando-se E comecei a ouvir essa faixa Vezes, vezes, sem conta Chorei muito com essa faixa E uns anos mais tarde Daquelas coisas que nós pedimos às vezes E que acabam por acontecer O universo, a carreira se nos dá E... E então, cá estou eu Com ele A fazer este vídeo E a cantar esta música Portanto... É engraçado Eu tenho uma história engraçada contigo, não foi? Há muitos anos atrás A Liliana tinha participado num concurso Não foi? Em que eu estava... Era júri E eu achei piada Porque ela até estava um pouco rouca nesse dia E... Eu lembro-me de ter... Mas eu fixei a... Porque adorei o timbro da voz dela E um dia, acho que tinha chegado a peito E tinha dito Olha, não desistas Não tenhas medo Porque isso acontece Mas vai em frente Tu tens ouvido E tens uma grande voz E aí, eu acho que é um dia E aí, eu acho que é um dia E aí, eu acho que é um dia